Agora é pra valer, agora é pra valer, uma volta completa no circuito, dois quilômetros passam voando, nós vamos juntos, início de prova pra você, olha esse pilotão, vai ficar grudado do início ao fim, eu tenho certeza, bora pra prova, pra fecharmos a Copa Brasil. A subida do morro, olha que veneno gente, bora fechar nelas, bora copiar de perto as líderes da prova, fazendo S da subida, e olha como aumenta a diferença, como vai mesmo a frente, você tem aí no detalhe da sua imagem. Início de prova alucinante. Liderança. Da Karine da Silva, Karine da Silva na primeira posição, e olha como ela luta pra manter a primeira posição, é tiro curto, Brasil. A Nubia vai pra cima também, dentro desse pelotão de frente, ninguém dá espaço. vai virar a curva, vai virar a curva, tem uma outra descida e uma outra subida rápida. Tá ali perna nesse momento. Olha como a diferença é curta. Veja você como a diferença é mínima. Ou seja, queremos disputa até os últimos metros, sim senhor. Aí o S vai prendendo com a ponta dos pés dessa descida. É assim mesmo. A diferença é curta demais, gente. Nosso câmera foi lá ajudando o narrador. Vem de próximo. A descida é dura. A diferença é mínima. Liderança da Júlia da Silva de Paranavaí. Ela passou na primeira posição, mas não tem nada definido. Porque a definição, Brasil, vai vir lá naquela curva do zigue-zague. Tudo em aberto. A diferença é pouca. E também a distância. E também a distância não permite erros de cálculo. Tá aí pra você. Vem a líder da prova. Vem a Júlia. E ela vai administrando. Vai criando a diferença. E a Jéssica vem logo atrás. Agora sim, Brasil. Aí eu quero ver. Últimos metros. Vem a Júlia. Vem a Jéssica. A Júlia deu uma olhada pra trás. A Jéssica vai investir tudo. É agora ou nunca, Brasil. Júlia, medalha de ouro dos dois mil. Dos dois quilômetros. Prata para a Jéssica. Que final de prova foi esse? Vem a medalha de bronze. Vem a medalha de bronze. Vem a Letícia Belo. Ela passa na terceira posição. Dos dois quilômetros. Ela passa. Vem a Fabrícia. Fechando na quarta posição. A Fabrícia Estedile. Dois quilômetros. Vencidos pela Júlia. Aí vai chegando a Regiane da Silva. Atleta do São Paulo. A Regiane dos Santos. Você viu na lateral da sua tela. A Karine também fechando. Aí a Daniela da Silva. Vem também a Estela Liberato. A Lívia Leite. A Edília. Passou o treino bem. A Adriele Arruda. Tchau. Tchau.